Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou passar para você exercícios para você melhorar a sua autonomia entre as duas mãos de maneira muito objetiva, muito prática. E também com esse exercício eu quero aqui anunciar uma aula que eu vou dar neste sábado ao vivo sobre esse tema para ter mais espaço, para poder fazer passo a passo, progressivamente, todo esse conteúdo que eu quero que você entenda. Quem já fez o LSS do ritmo, o toque por cifras, vai entender muito bem o que eu estou falando aqui neste vídeo. E se você não viu os outros, não se preocupe, você vai entender também. Isso aqui é mais uma maneira para eu conseguir atingir, minar esse ponto de dificuldade dos meus alunos que eu encontro e de muitas outras pessoas com acordeon, que é a internalização do ritmo. Sem isso, você não tem evolução. Os iniciantes, a grande questão é sentir a pulsação regular e a pulsação global, que é onde começa o compasso, de um compasso 3x4, 4x4, como organizar o fole nesses compassos também. E dos intermediários, um outro ponto de dificuldade, um outro desafio, é justamente entender o ritmo e o contratempo. O tempo e o contratempo, o que desce e o que sobe, esse vai e vem do ritmo e assim subdividi-lo em outras camadas. Que é isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Se você já é um aluno apaixonado por acordeon, você, para entender, vai ser o que tem na aula 3 e aula 7. Então, se você já fez esse conteúdo, você vai conseguir entender o que eu vou fazer nessa aula. Até na aula 2 também, mas já vai conseguir compreender. Então, você perceber que não importa se você já é um intermediário ou iniciante, esse material vai te ajudar. Então, é isso. Deixa eu ler aqui também o que tem para falar, que esse método progressivo, por fazer assim na sequência, ele vai tornar aquilo que é difícil e mais fácil, porque você vai construir passo a passo. Se você quer construir uma casa, é difícil construir uma casa de uma vez só. Não dá. Tem que ser passo a passo. Então, você construir suas habilidades no acordeon, é a mesma coisa. Tem que ser passo a passo, porque senão você vai ficar tentando, tentando e não vai sair do lugar. E essa aula de sábado, que vai ser agora dia 19, às 9 horas da manhã, vai ter uma duração de 2 a 3 horas. Vai ser uma aula com muitos exercícios práticos para você treinar. Então, eu vou falar pouquíssimo, teoricamente, as coisas. Eu vou mostrar muito exercício para você fazer e poder repetir depois, a hora que você quiser, porque essas aulas vão ser gravadas. Vai ser através do Zoom e você vai poder assistir a gravação a hora e quantas vezes você quiser. Se você não puder assistir ao vivo, né? Claro, no sábado às 9, você vai poder também depois ver a gravação da aula. Deixa eu ver aqui mais. Você vai poder praticar os exercícios. E, claro, na aula ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas comigo na hora. Então, eu já vou estar explicando e demonstrando as atividades. E você, ali ao vivo, eu vou ver você, os vídeos, as pessoas vão estar aparecendo ali entre si. Vai poder fazer sua pergunta na hora ali. Ou escrevendo no chat do Zoom, ou fazendo a pergunta mesmo falando ali ao vivo. O conteúdo geral dessa aula que vai ter de sábado, que hoje eu vou dar uma pré, posso dizer assim, desse material que você vai poder aproveitar hoje já. Você vai entender sobre escala pentatônica, como utilizá-la, qual a lógica dela. Então, a gente vai poder fazer exercícios muito bacanas usando esse tipo de escala. Depois a gente vai ver mais detalhes. Mudanças de acordes também dentro do campo harmônico. A gente vai, ao mesmo tempo que vai treinar essas arritmias, você vai já treinar junto mudanças de acordes entre as duas mãos, no baixo, no teclado. Então, isso já vai também ampliar a sua percepção, principalmente para quem já é mais intermediário, que está nesse ponto aí de dificuldade. Quem não está, vai aproveitar do mesmo jeito. Vai até adiantar alguns conteúdos aí. E o ritmo que eu vou abordar nesse tipo de aula vai ser a valsa e já direcionando para o shot, tanto do sul quanto o shot do nordeste, que tem uma particularidade de síncope bem particular deles. Igualmente tem o blues também, mas eu vou abordar um pouquinho mais esses aí, porque é mais o universo nosso aqui no acordeon, dos alunos que seguem apaixonados por acordeon. O material que a gente vai usar vai ser mãos, os pés, pois é, bater mão, bater pé, vai ter atividade sem o acordeon. A gente vai usar também uma bola de tênis ou bola de frescobol para fazer atividades de ritmo com isso aqui. Ele traz uma percepção muito importante, vocês vão ver na aula de sábado, hoje não vou poder usar ela, não vai dar tempo. E varetas também, pode ser hachi ou canetas, ou um bastãozinho, como você preferir, mas eu vou indicar ali depois para quem se inscrever qual material que a gente usa em mais detalhes, porque a gente vai também usar varetinhas para poder fazer as atividades. E, claro, o acordeon. Então a gente começa com atividades com mãos, pés e objetos para depois conduzir para o acordeon, para você entender que o ritmo nasce antes do instrumento. Então a gente vai tirando da mente e vai entrando no corpo, vai entrando para os braços, para as pernas, para poder ir para os dedos e assim sair a música de você. Eu vou falar aqui mais também, deixa eu abaixar aqui. O material, o... Ah, é assim, isso, é outro ponto aqui. Uma hora de aula comigo, eu tenho feito por R$85, R$90. É a minha hora de aula, só que eu não tenho mais vagas para alunos. Essa é uma busca que muita gente tem, eu faço uma listinha de espera, mas assim, lista de espera não anda faz um bom tempo, né? Uns dois anos, posso dizer. Porque não dá para abrir espaços novos. Então quem sai, acaba às vezes e coloca uma outra pessoa no lugar, às vezes não. Então depende muito do momento. Eu tenho pouquíssimos alunos. Então eu cobro R$85, R$90 por aula, por hora de aula. Aqui você vai ter uma aula coletiva, que vai ter o valor, o horário de duas a três horas de aula gravada, você pode treinar exercício. Então é um material já muito focado, muito especial para poder treinar você. E como tem dado muito certo dentro da Pochata para o Acordeon, eu quero aqui oferecer para você também. E o valor vai ser de R$150, a inscrição. E quem já fez o toque por cifras, que foi no mês passado, vai ter 20% de desconto. Então fala aí comigo, é só se inscrever, manda o comprovante para a Elaine. Então vai ser igual a outra vez. Vai ter um Pix para você fazer, que é o meu CPF. Se quiser anotar, depois eu falo de novo, mas vai estar também na descrição aqui do vídeo, 099 07484725. Já vai direto para a minha conta. E aí você pega o comprovante e manda para a Elaine. Se você fizer o depósito sem ser no seu nome, de outra pessoa, aí você avisa. Olha, esse comprovante é para a inscrição minha, né? Não no nome de outra pessoa que acabou saindo. Então, para não ter confusão nesse sentido, tá bom? Não vamos ter cesta básica doada nesse momento, nesse mês, para poder viabilizar também as pessoas que querem fazer esse curso. Então, por um preço um pouco mais reduzido. E se você ainda é um valor que não é viável para você, neste momento, você fala com a Elaine, lá do WhatsApp, que vai ter também na descrição do vídeo esses dados. Fala com ela para a gente ver como que pode te facilitar aí, seja no valor ou alguma troca que a gente pode fazer para você participar desse encontro, né? Se você está passando por um momento de problemas financeiros, pela toda essa situação que estamos vivendo, tá bom? Não deixe de estudar por isso. E quem puder acertar o valor, por favor, vamos fazer esse sistema aqui funcionar, né? Deixa eu ver o que mais... Pronto, já dei todos os recados. Agora, vamos então fazer a aula, tá? Vamos para o exercício. O exercício, ele vai ser baseado na aula 7, praticamente apaixonado por acordeons. Se você não conhece, não se preocupe, né? Não precisa saber. Nem vou olhar lá se você já é aluno do curso. Vou usar aqui o metrônomo. Vou fazer praticamente como vai ser na aula, mas é assim, é um pedaço dela. Então, já pulei todas as etapas anteriores que mexem com a pulsação. Aliás, eu vou fazer... Antes de usar o acordeon, vou usar um pouquinho só para você entender como que a gente pode chegar no acordeon antes de pegá-lo. Então, pense no seguinte. Você tem aqui, ó... Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui minhas mãos. aqui, ó... Pronto, aparece. Vamos fazer assim, ó... Três tempos, ó... Um, dois, três. E a outra mão. Um, dois, três. Só isso, ó... Três e um, dois, três. Vai, a outra mão. E a outra mão. Certo? Conseguindo fazer? Acompanha comigo, faz mesmo, ó... Então, olha... Um, dois, três. E um, dois, três. Certo, ó... Bem simples, né? O pulso está sempre presente. Agora, vou fazer assim, ó... Você toca junto, ó... Um, dois, três. De novo, ó... Uma junto. E o dois, três, ó... Junto. E não muda de lado ainda, não, ó... Só a mão esquerda que está fazendo essa subdivisão, tá? Um, dois, três, ó... Um, dois, três. Um, dois, três. Um... Vai mudar de mão agora, ó... Um, dois, três, ó... Um, dois, três. Um, dois, três. Conseguiu? Vai mudar. Ó... Um, dois, três. A outra mão, vamos tentar não deixá-la parada. Vamos aperfeiçoar. É um pouquinho mais difícil, mas vai trazer mais percepção. Deixá-la parada não é muito benéfico motoramente falando. Então, ó... Faz isso. Vamos mudar. Mudou. Ó... A outra mão vai subindo, ó... Então, se fizer muito assim, ó... Dá para a mão não perder o caminho, né? Então, sobe devagarzinho. Para dar tempo, ó... E toca junto, ó... Vai inverter agora, ó... E mudou. Conseguindo acompanhar? Bem simples, né? Assim. Só que para chegar aqui... Eu não faço aqui direto na aula. Eu faço um passo a passo para poder chegar aqui com qualidade. Se tem dificuldade de fazer isso, quer dizer que realmente precisa fazer o passo a passo antes. Mas você conseguiu fazer? Legal. Vamos para o acordeon. Então, eu estou aqui pulando umas etapazinhas, viu? Para a gente poder dar conta aqui de fazer no vídeo. Não fica longo demais. Então, vamos abreviar. Vai ter aqui, ó... Acorde de Dó, mão direita. E o de Dó, baixos. Correto? Deixa eu aproximar um pouquinho mais agora. Para vocês verem. Deixa eu aproximar. Eu vou descer aqui. Aí. Pronto. Vai ficar mais enquadrado, né? E aí você vai ter isso aqui, ó... Aquelas três batidas... Vamos adiantar algumas etapas. Seria a balsa, né? Dedo 4, 3, 3. Aí você vai ter que a mão inteira... Você vai bater com os dedos de forma alternadas. Se pensar no passo a passo, poderia fazer tudo junto, né? Porque você vê que bate com a palma, você está batendo com os dedos. No lugar fixo. Sempre em Dó, por exemplo, né? Então, você pode juntar na mão direita o Dó, Mi e Sol, o acorde. E fazer, então, assim, ó... É... Dois, três, ó... Estou falando quatro etapas. Porque, senão... Não vai dar muito tempo. Que é o padrão. Então, a gente já fez isso aqui. Faço fazer, né? Ok. Não tem nenhum problema. Ao Lá 2, você já faz isso. Agora, fazer o contrário. Aqui no baixo, você vai tocar uma nota longa. Pode ser tanto com o dedo 4, Sol, ou com o dedo 3 e 4 juntos. E aqui você vai fazer, ó... Vou fazer só com um grave no Dó, para ficar menos forte o Sol. Embaixo. Ó... Primeiro, começa picando aqui, ó... E agora, quando dá... De novo, ó... Ó... Tá vendo, ó... Abre, aí no falso, né? E fecha o contrário. Ó... E aí, você vai fazer isso com vários acordes. Por exemplo, fazer uma cadência. Dó, Fá, Sol e Dó. É... Aí vai ficar assim. Dó. De novo, ó. Dó. Dó. Aí vai fechar no Fá. E volta pro Dó. E vai pro Sol. E Dó. Dó. E Fá. E Dó. Dó. E Sol. E aí, repete. Esse tempo 1, seria... Como um exercício rítmico, a gente não faz no último tempo. Isso eu já explico bastante aí, para quem já recebe as minhas aulas mais rítmicas, assim dizer. Então, esse exercício é pensar assim. A gente treinou tanto para juntar as mãos, mas tem que treinar para separar as mãos. Então, a gente muito fala, junte as mãos, para juntar as mãos, junta as mãos, não sei o que. Tá, juntou as mãos, né? Fez o que? O ritmo. Agora vamos aprender a desjuntar as mãos, né? Cada uma tocando no seu ritmo, no seu lugar, na sua fração de tempo. E em cima disso, a gente pode ter muitos desobramentos, né? Que é o que vai ter no curso desse sábado, que vai fazer isso aqui, né? Até vou chamar esse curso de que, ó, aqui o nome dele que eu anotei. É um nome diferente. É soltando as mãos. Então, vai ser o curso de sábado, soltando as mãos. E aí você pode pensar que vai tocar esse ritmo, vai fazer assim, ó. Você pode tocar o acorde só no tempo 1 e 2, ó. 2. Aí no 1 e 3, por exemplo. É uma outra variação. E aí também trocar essas mãos, né? Fazer o 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, só aqui eu já mostrei, sei lá, 5 exercícios. Já passou aqui, né? E aí que eu tô passando um pouquinho mais movidamente aqui. E aí você, ao invés de fazer blocos de acorde, pode fazer notas. Que aí vem o que tem na aula 7 do curso. Que seria fazer um... No curso foi isso, né? Aí vai fazer dó, aí vai fá agora. Abre e fecha cada dois compassos, né? Um compasso. E fecha dois compassos. E o solo. A mesma coisa, só que agora você pode mudar as teclas, os dedos aqui no teclado. E fazer aquele exercício que a gente fez um pouquinho atrás, que eu te passei. Que é fazer qualquer nota aqui, por exemplo. Vamos manter esse peso padrão. Vamos manter o padrão pra poder não criar ainda a aleatoriedade da improvisação. Então, ó, dó. E agora, ó. Vamos mudar a sol. Sol, sol, sol. Já criei uma outra percepção. São exercícios que vão promovendo essa habilidade motora sua. E quanto mais habilidade motora você tem, mais versatilidade entre as duas mãos, mais fácil vai ser tocar outras músicas. Então, como se você quer tocar músicas diferentes, né? Que ampliar seu repertório, se você não tem essa estrutura pra poder modelar. E como tem muitos alunos fazendo curso, agora tá batendo 500 alunos ativos. Tem gente do Sul, do Nordeste, tem gente fora do Brasil. E como que eu atendo a todas as pessoas, independente do estilo musical. Cada um tem que tocar uma coisa diferente. Então, eu tenho contado que fazer esse LCS bem fundamentado, eu consigo fazer os meus alunos tocarem o estilo musical que eles querem. Tem gente que vai pro shot, tem gente que vai pra música portuguesa, tem gente que vai pra tocar hinos, né? Músicas do Sul, vaneiras, etc. E isso cria, então, essa habilidade motora pra você conseguir seguir os seus passos adiante, né? Alçar os seus voos no seu estilo musical. Então, isso aqui tudo ajuda muito nisso. A você vivenciar a musicalidade num nível diferente. Não só ficar ali tentando fazer a música, que é como se fosse uma aparência, né? Mas o que tem atrás dessa aparência dessa música? Tem muita coisa ali no meio. Então, esse muita coisa que é o que eu quero minar aqui, trabalhar com você. Então, reforçando o convite, no dia 19, agora, sábado, na hora da manhã, vamos ter o curso Soltando as Mãos. Que é justamente pra você interiorizar o ritmo, sair do mental e colocar no seu corpo. E existem muitas e muitas maneiras de ser feita. Eu vou escolher uma e vou usar neste sábado com você. De duas a três horas de aula. Vamos ver quanto tempo vai dar. Eu vou tentar fazer em duas, pra gente poder conversar mais ali no final da aula, né? E chegar até a três ali, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou me focar muito em atividades. Eu vou começar já com atividade, fazendo, 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 pra gente não perder tempo. Tá bom? Acho que é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? Pra você assistir todo e possa ter aproveitado, ainda assim, esse exercício pra você conseguir entender o que vai acontecer. Tá bom? Um grande abraço. E lembre-se, pra se inscrever, é só você mandar o valor do Pix aqui pra mim, né? R$150,00, pra poder fazer a sua inscrição. E manda o comprovante pra Elane. Se você não puder pagar nesse momento, tiver algum problema financeiro, conversa com a Elane, que a gente pode te fazer uma contraproposta pra gente fazer essa energia de troca aqui, né? Não gosta de fazer nada de graça pras pessoas. Então, tem que ter, no mínimo, uma troca de valores que a gente pode negociar. Tá bom? Um grande abraço. Bons estudos. E até já!